Boa noite. Você já pensou em ajudar alguém? Nós não escolhemos nossa família, nem como será o nosso corpo. Por isso, somos todos diferentes. E muitos carregam um fardo bem maior que outros. Este programa é sobre esses heróis que, a cada minuto, mostram uma força incrível para superar limitações eternas. O SBT Repórter de hoje foi produzido para você, que é cheio de saúde, que anda, escuta, fala, pensa com lucidez e que pode estender a sua mão para aqueles que, literalmente, são especiais. Estamos há 10 dias da maior corrente de solidariedade da TV brasileira, o Teleton. Daqui a uma hora, quando este programa terminar, queremos mais que a sua doação. Queremos que você, junto com a gente, enxergue depois de ver. E que, feito isso, seu olhar vá além do exercício voluntário ou não de pensar. Cidade maravilhosa Terra de sol Samba no pé E agora Terra da dança em cadeira de rodas Essa paisagem aqui do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, é encantadora para mais um ensaio da Viviane e do Luiz. A Viviane teve poliomielite quando tinha dois anos de idade. Entre 1968 e 1989, quase 27 mil crianças foram vítimas da poliomielite. Mas, depois de sucessivas campanhas de vacinação, nosso país se livrou da doença. Por causa da poli, ela perdeu a força na perna direita, mas não perdeu a vontade de dançar. Eu começava a ver vídeos de dança, né? E me imaginava dançando, né? Assim, lógico, de uma forma especial. Mas eu nunca me imaginava dançando numa cadeira de rodas, né? Bora lá longe, chacoalha! Você deve ter passado por várias academias que não te aceitaram. Ah, não, com certeza. Porque eles ficavam com medo, né? Eles ficavam com medo de me quebrar. E eu falava, não, mas tudo bem, olha só, eu já estou recuperada, já estou reabilitada. Mas o futuro reservaria um caminho repleto de vitórias para a Viviane. Foi aí que o IBDD, que é o Instituto Brasileiro do Direito da Pessoa com Deficiência, que nos patrocina, resolveu investir no primeiro campeonato que nós participamos, que foi em 2008, na Biela Rússia. E aí sim eu me senti realizada. Lá, realmente, eu vi o que era dança em cadeira de rodas. Como é que é o ensaio? Quantas vezes por semana? Nós, geralmente, saíamos três vezes por semana. Bastante! Entre uma hora e meia e duas horas, né? E fazemos apresentações nas empresas, nas escolas, justamente levando informação para aquelas pessoas que não acreditam no potencial da pessoa com deficiência. Viviane, é impressionante porque a gente não tem ideia do que se pode fazer numa cadeira de rodas. As pessoas, quando te olham ou veem alguém numa cadeira de rodas, elas têm um outro sentimento. Parece que não é um sentimento, é um sentimento de pena, né? Não é? Mas não é bem isso. Eu acho que a ideia da cadeira de rodas sempre foi nos ajudar a ter liberdade. Outro parceiro inseparável da bailarina é o Luiz Cláudio. No começo, o Luiz Cláudio tinha muito medo de lidar com o desconhecido. E assim, no início, ele queria estudar um pouco mais o que era realmente a dança em cadeira de rodas. O Luiz é um desafio para quem anda de cadeira de rodas e um desafio para o professor também? Com certeza. Saber da real possibilidade do cadeirante que a gente tem para dançar é todo dia a gente descobrindo para ver os novos horizontes que a cadeira pode trazer para a gente. E por esse Brasil afora, o que não falta é horizonte. Na terra do encontro das águas barrentas do rio Solimões com a do Rio Negro, um outro capricho da natureza. Crianças deficientes, lado a lado, com os botos cor-de-rosa que vivem nesta região. Nós saímos da praia de Ponta Negra, em Manaus, e estamos navegando há mais ou menos uns 40 minutos pelo Rio Negro. Um Rio Negro bem diferente. A água está mais barrenta, tudo por causa da estiagem do estado do Amazonas. Tanto que a gente pode ver lá uma prainha. Eu estou navegando com uma equipe muito especial. Ela é comandada pelo Igor, que é fisioterapeuta, um mineiro que deixou Minas e está aqui há mais de 5 anos trabalhando num projeto muito legal com crianças deficientes. É o projeto Bototerapia. A gente está há 10 minutos de onde a gente vai fazer a interação. Olha, para fazer esse trabalho, o Igor acaba movimentando umas 12 pessoas. Neste barco vem o que, Igor? Vem a equipe de apoio, o lanche, a cobertura, para a gente não ficar no sol, os pés de pato, o peixe para os botos. O que mais impressiona é que a gente vai estar numa plataforma aqui no meio do Rio Negro. Olha, a Alice, ela tem 15 anos, mas ela teve paralisia cerebral. Por isso, ela perdeu todos os movimentos. Ela ficou um corpo atrofiado. Então, a gente está fazendo um trabalho de mobilidade mesmo, de aumentar o espaço das articulações, de ativar o tecido, sensibilizar o tecido. E depois desse exercício, a Alice vai poder brincar com os botos, tranquila, mais relaxada. Enquanto conversamos, o Samuel traz os botos para mais perto da gente. Ali se vê o boto debaixo d'água. Fica pertinho dele e faz de tudo para se comunicar. Nesse momento, quantos nós temos aqui perto da gente? Tem ideia? Dez, doze. Nesta parte alta da cabeça, os botos têm um sonar. Sonar é um órgão de ecolocalização. Ele vai emitir ondas ultrassônicas, vai bater nos corpos sólidos e voltar para eles como uma imagem acústica. Para justamente localizar cardume, localizar as coisas em sua volta. Na segunda, quarta e sexta, não tem atividade turística, só tem atividade de bototerapia. E a gente só usa um dia desde a semana. Então, tem dois dias que eles não são alimentados, para eles manterem o hábito de caça, manter o comportamento natural deles. Isso é super importante. Leozinho também faz parte do grupo de 45 crianças carentes que fazem o tratamento no Rio Negro. Ele era um menino rebelde, muito nervoso. O interessante é que o boto é um animal alegre, um animal curioso. Samuel, chama um aí para a gente. Está aí. E é isso que ele transmite para as crianças. Normalmente, o que acontece? As crianças perdem o apetite, saem da escola, para de ter o convívio social. Igual o Leozinho estava explicando. Então, normalmente, quando a gente traz as crianças, as crianças voltam a ter apetite, voltam aí para a escola. Eu sinto que eles têm uma energia que transmite para o meu corpo. E o meu corpo, ele também transmite uma energia para eles. Então, isso quer dizer que eu tenho uma amizade com eles. Eles nunca vieram com agressividade. Você sai daqui feliz? Sim. O Leozinho, ele não tem os dois braços. A gente viu que ele tem uma perninha mais curta do que a outra. Mas você tem uma terapia especial para ele, que é ele se movimentar como os botos se movimentam. Isso ajuda no que é? O golfinho de mar, ele trabalha mais para frente e para trás. Ele faz esse movimento aqui. O boto faz esse movimento, mas faz esse movimento aqui também, que não é um movimento muito utilizado pelo golfinho. Mas isso é mais uma forma de ensinar a psicomotricidade de coluna, coordenação motora da coluna, porque ele precisa. Eu estou em cima dele. É? Você está em cima dele. Como é que ele é? Ele é macio. A parede dele é bem fofa. Eu nunca tinha chegado perto de um... Olha! Esse é bem manso, está vendo? O boto, tão pertinho. Igor faz o trabalho com a ajuda de empresários da região. Sem isso, as crianças não teriam condições de tratamento. Primeiro, trabalhar com inclusão social. Outra coisa, a integração na natureza. Antes de trazer as crianças para o grande encontro com os botos, Igor ficou um ano nadando com eles, jogando bolinha, brincando, prova de que é possível desenvolver uma relação respeitosa entre homem e animal. mais um monitor mirim que defende os botos na escola, na vizinhança. Então, a gente está humanizando a figura do boto para justamente ele ser preservado aqui na Amazônia. Olha o Júlio aqui de novo. Júlio, Júlio. Hoje tu tá que tá, hein? Júlio, tá que tá. Ele não é assim. Então, eu me sinto muito bem. O que é que você diria para as pessoas, então? Que elas não desistissem de qualquer fase de doença que elas passem. Que buscassem alguma coisa que os motivassem na vida, né? E que levassem esse objetivo para que elas ultrapassem essas dificuldades, ou seja, físicas, ou seja, financeiras, ou seja, qualquer uma dificuldade que elas têm. Nós escalamos dois repórteres mais que especiais para um tour pela ACD, associação que há 60 anos atende milhares de famílias brasileiras. Aqui, por exemplo, está o... Fernandinho! Fernandinho! E aqui do meu lado está o... Dimitri! Dimitri! Nossa equipe volta a acompanhar o tratamento de Lucas. Dois anos depois, como está o garoto que foi abandonado pela mãe? Tiago, eu lembro que em 2008 o Lucas tentava te dar a mão e você ficava aguardando. E era demorado a chegada dele até você. E ainda hoje, os bastidores do Teleton nos Estados Unidos e a preparação para a grande festa da solidariedade aqui no Brasil. A festa vai durar 30 horas no ar. Começa no dia 5 e vai terminar no dia 6. O SBT Repórter volta já.